Olá, gurias e gurias, tudo bem? Então vamos falar de cabelo. E aí assim, ó, na semana que eu gravei o vídeo do Kit Capilar Hair Remedy da Cadiveon, na semana de gravação, tá? Não no dia de postagem do vídeo, que eu acho que foi lá pelo dia 20, alguma coisa assim de novembro, só que eu gravei duas semanas antes de postar, tá? Aí nessa semana que eu gravei o vídeo, eu comprei alguns produtos de cabelo, alguma coisa de pele, filtro e tal, pra eu poder fazer vídeo, algumas pessoas estão me pedindo. E um desses produtos de cabelo que eu comprei, eu me apaixonei. E eu preciso muito dividir com vocês. Que é o Kit Selante Vegetal da Aquaflora. Vem o passo 1, que é o pré-xampu. Aí tem o passo 2, que é o xampu. Vamos ver se vai focar. Pronto. E o passo 3, que é o fluido selante vegetal. E daí, gente, o Kit promete hidratar profundamente os cabelos, selar a cutícula do fio e não tem adição de química. A primeira vez que eu usei o Kit, eu me apavorei, porque eu achei que o meu cabelo ia quebrar. Porque no passo 1, que é o pré-xampu, o cabelo fica totalmente seco, fica feio, o meu ficou. Aí eu lavei o cabelo duas vezes, assim, na primeira e na segunda vez, eu lavei duas vezes o cabelo com o pré-xampu e aí também com o xampu. Nas outras vezes, eu lavei uma vez só e tranquilo. Tá. Então, o pré-xampu, ele tem, assim, uma consistência como se fosse um gel. Ó. Tá. Lavei duas vezes o cabelo lá na primeira vez, né? Retirei bem do fio e aí eu vim com o xampu. Que ele tem uma consistência um pouco mais, uma cor um pouco mais perolada, só que um pouco transparente. Também lavei duas vezes com o xampu e retirei do cabelo. A embalagem diz que é preciso retirar o excesso da água. Pode ser com a toalha mesmo, né? Depois que eu lavei com o xampu. Ou pode ser até com o secador. Mas que o cabelo fique, assim, só úmido, tá? Não pingando água. Aí, quando o cabelo ficar, assim, só úmido, aí eu vim com o fluido selante. Eu reparti o meu cabelo em dois e pra cada lado eu coloquei dois pumps na mão. Por quê? O fluido selante, ele não pode ficar encharcado no cabelo. Se ficar o cabelo encharcado desse produto, o cabelo vai ficar pesado e não vai dar um efeito legal, tá? Então, reparti o meu cabelo em dois e vim com o fluido selante, que é um creminho, assim, bem levinho, né? Um fluido bem legal. Passei no cabelo. Aí, gente, não sei se a minha voz tá um pouco estranha, eu tô atacada da rinite, tá? Desculpa. Aí, passei no cabelo e tal. E nessa parte do tratamento, do fluido, o cabelo já vai desmanchando e aí eu quase consegui desembarassar o fio com os dedos. O cabelo fica já maravilhoso. Então, eu sequei o cabelo com o secador, com o fluido selante no fio, tá? Ele não retira com água, não. Ele fica no cabelo e seca. Gente, vocês não têm noção. Sabe o que é uma raiz totalmente limpa, com aquele aspecto de limpo e tu sente que a tua raiz tá limpa? O cheiro é bem gostoso, bem suave, é um cheirinho de banho tomado. Esse aspecto de cabelo limpo fica até a próxima lavagem. Eu me apaixonei pelo produto e eu precisava dividir com vocês. Olha o brilho do cabelo. O cabelo fica solto, fica leve, fica gostoso ao toque, sabe? Desculpem se vocês estão escutando o barulho da rua. O pessoal tá enlouquecido hoje, tá? E aí, voltando aqui pro cabelo. Então, o cabelo ficou super brilhoso, super macio. Gente, um caimento tão gostoso. A cutícula totalmente selada. E assim, ó, eu não achei complicado, sabe? De passar no cabelo. Não achei mesmo. A única coisa que eu não gostei é que eu precisei daí secar, né? Cada vez que eu uso, eu preciso secar o meu cabelo todo com o fluido nele. Que é pra selar de vez a cutícula. E eu não gosto muito de usar o secador, pra vocês sabem. Eu tô mexendo assim pra vocês verem o balanço do cabelo, tá? Mas, assim, o cabelo ficou brilhoso, ficou um cabelo recuperado mesmo. Aquele cabelo bem tratado, sabe? Aquele aspecto de cabelo saudável. Mas o que eu mais gostei nisso tudo é o aspecto que a minha raiz ficou totalmente limpa e lisa e fina. Gente, maravilhoso. Aí quem quer, quem gosta de usar chapinha, né? Pranchar o cabelo, pode usar, tá? Depois do secador. Pra dar um acabamento mais legal, né? Eu prefiro não usar porque eu não gosto. O kit, ele não foi caro. Eu não sei se cheguei a pagar 70 reais nele. Faz tempo que eu comprei, mas eu acho que este aqui eu comprei junto na... Época Cosméticos. Eu acho que foi, tá? Dá uma procuradinha lá no site da Época Cosméticos que eu acho que deve estar lá. Muito maravilhoso. O kit, eu super aconselho pra quem quer, é... Dar uma tratada legal no cabelo, sabe? Deixar o cabelo com um caimento bonito, um aspecto saudável e uma raiz muito bem limpa. Então o vídeo era esse e eu espero de coração que vocês tenham gostado. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.